Música Bem, a minha infância foi lá no povoado Paiol do Centro. O povoado Paiol do Centro é onde eu tive uma vivência, que é o município de Parnarama. Tive uma vivência muito grande por lá e construí muitos amigos, ou seja, tenho grande parte dos meus familiares por parte de mãe, residem lá também, e alguns estão espalhados aí pelo Brasil também. Mas foi lá no povoado Paiol do Centro uma vivência muito simples, por isso que eu respeito muito as pessoas da zona rural, porque eu nasci na zona rural, sei exatamente como é conviver a batalha, o dia a dia de comunidades rurais. E posteriormente foi que eu vim aqui para a zona urbana. Mas falando um pouco lá da minha vivência da zona rural, estudei até a minha quarta série lá na zona rural. Eu lembro muito bem, por isso que hoje eu valorizo muito, muito mesmo a educação. Nós enfrentávamos situações muito complicadas para termos acesso à educação. No início da década de 90, ainda não existia a energia elétrica lá no povoado Paiol do Centro. E um professor, professor meu, ele levava uma... A gente chamava de Lampião, mas era simplesmente uma garrafa cheia de óleo, de óleo, na sua grande maioria, na grande maioria das vezes, de óleo, com um pavio. Colocava ali ao lado do quadro, à noite, porque eu estudava à noite, para poder escrever ali perto do quadro. E cada um dos alunos levava uma lamparina. Vou pegar aqui, esse copo aqui, só para você... Então, cada um levava uma lamparina, eu levava a minha lamparina e colocava ali, ao lado da... em cima da carteira, na verdade, pertinho do caderno ali, ia escrevendo isso quando eu estava na minha quarta série. E aí, a gente, às vezes, não valoriza quando a gente tem acesso a uma escola perto de casa e não quer ir à escola, simplesmente não quer ir à escola. Eu fico observando, às vezes, falta muito... Por isso que eu ainda vou falar bastante sobre isso. Os pais precisam estar ali presentes com o filho, com os seus filhos, os pais, as mães, os familiares. As pessoas têm que incentivar para que os seus filhos estejam na escola. Com todas essas dificuldades, minha mãe estava lá, incentivando. Meu pai também, incentivando, sempre que passava por lá. E é isso. O importante é que a família esteja ao lado dos seus filhos. As famílias precisam estar ao lado dos filhos para permitir, para fazerem o esforço das crianças estarem na escola, frequentando a escola. Então, essa mensagem, por meio do exemplo, eu jamais vou esquecer. E é por isso que hoje eu valorizo tanto a educação. A educação, para mim, é uma bandeira sem número um. Sem educação, não vamos a lugar nenhum. E é isso.